Hoje nós vamos fazer o verdadeiro hambúrguer. Aquele americano, aquele que mudou a história da cozinha e da gastronomia mundial. E logicamente hoje para fazer um hambúrguer totalmente americano, nós vamos utilizar o nosso hambúrguer Montana Steakhouse, que vai deixar tudo... The Last Burger Montana. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cacete de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar dessa e de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomão.com.br, onde você vai encontrar também a nossa lojinha, onde você vai encontrar lá os nossos hubs, camisetas, bonés, facas e todos os produtos que serão lançados pela BSAF. E se você quiser encontrar também todos os lugares aonde se vende os nossos produtos, entra lá também no site, que tem todos os nossos parceiros que vendem. E se você quiser aí na sua cidade, que o seu mercado venda aí na sua cidade, pede para entrar em contato com a gente no contato arroba brunosalomão.com.br. Ou vai também lá na Grelhadoro, em São Bernardo do Campo, no ABC, onde você vai ter todos os nossos produtos e muito mais tudo para a sua casa e para o seu churrasco. Os nossos pits da King's Barbecue, a pronta e entrega. Você vai lá conhecer a gente, de vez em quando eu estou lá, vai lá me dar um cheiro gostoso. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixa aqui embaixo que tipo de hambúrguer você quer ver a gente fazendo aqui com os nossos hambúrgueres da Bontane Steakhouse. Deixa aqui embaixo. Hoje nós vamos falar do verdadeiro hambúrguer americano. Nós vamos ver o hambúrguer entrando na história do mundo aí na metade do século XX, quando, por conta da guerra, os alimentos processados precisaram ser utilizados com mais frequência. E aí nós vamos ver esta carne moída, chapeada com um pão, um molho e uma salada sendo servidos aí por várias empresas. Nós temos o White Castle, nós temos o McDonald's, nós temos Burger King, nós temos tantas outras empresas. E aí nós vamos ver esse mercado evoluindo. Nós temos que lembrar que o hambúrguer, ele é um alimento de conveniência. Ou seja, você pode comer em pé, em qualquer lugar, você não precisa de talheres. Além dele ser extremamente saboroso e você poder modificar da forma que você quiser e adaptar ao seu padrão, ao seu gosto, inclusive à sua sociedade. Hoje nós vamos fazer o nosso cheeseburger, o nosso cheeseburger salada, que é incrível. Vamos fazer ele do início ao fim, inclusive vou ensinar vocês a fazer um picles incrível para a casa de vocês. E hoje, para deixar este lanche ainda mais especial, nós vamos utilizar o nosso hamburgão da Montana Steakhouse. E a Montana, né, meu amor, que você já sabe que transforma o seu churrasquinho em um churrascão, meu amor. Vamos começar que hoje nós vamos fazer o verdadeiro hambúrguer americano. Vamos lá. Vamos começar, vamos fazer um picles bem fácil aqui de pepino. Estou utilizando o nosso pepino japonês e a primeira coisa para ele não, para ele ficar bem crocante durante um tempão aí, nós vamos tirar as duas pontinhas deles aqui. Isso daqui vai fazer com que ele não fique murcho durante o tempo. Agora eu vou pegar ou um mandolíneo, um fatiador, ou o meu multiprocessador com o fatiador e aí vou passá-lo. Eu não quero ele muito fininho, eu quero ele mais ou menos de uns 3, 4 milímetros aqui para ele ficar bem crocante. Mais ou menos dessa grossura. Vou colocar num bowl. E para aumentar o sabor, vou adicionar uma cebola também, bem fatiadinha. Vou partilhar ela no meio e nós vamos fatiar ela bem fininha. Vou espalhar bem. Adicionar aqui. E vou colocar também dois dentinhos de alho. Vou dar uma amassada. E aqui nós vamos também fatiá-la em pedacinhos. E agora para deixar isso aqui tudo ultra mega crocante, nós vamos desidratar por uma hora na geladeira. Colocando, vamos misturar bem. E nós vamos colocar um punhado, não precisa ser muito, de sal, sal fino mesmo. Aqui. Isso aqui não vai salgar. Mas isso aqui vai fazer com que essa umidade excessiva que tem no pepino e nos vegetais, ele saia. Isso aqui se fique bem, bem crocante depois do cozimento. Passa esse sal bem em todos os pedaços. E vamos levar para a geladeira por uma hora. Agora vamos fazer o nosso brine do nosso picles. Aqui eu vou colocar 3 quartos de xícara de vinagre de maçã. 3 quartos de xícara de vinagre comum mesmo, vinagre de álcool. Vamos colocar uma xícara e meia de açúcar, que eu estou usando demerara. E vamos colocar uma pontinha de colher de chá de cada especiaria. Aqui eu estou colocando pimenta calabresa. Coentro em grãos. Cravinho. Só uns 4 ou 5. E um pouquinho só de pimenta do reino. Vou levar isso daqui para cozinhar. E eu quero que isso daqui comece a ferver. Assim que ele começar a ferver, nós vamos dar uma bela lavada dos nossos vegetais, tirar aquele sal e colocar aqui. Depois de uma hora, olha a quantidade de água que sai de dentro desses vegetais. Vamos lavá-los. E depois de lavadinho, assim que o nosso Brian estiver fervendo, nós vamos adicionar aqui o nosso pepino, cebola e alho aqui dentro. E nós vamos esperar ele voltar a ferver. Assim que ferver, nós vamos deixar fervendo durante 2 minutinhos e já tirar e ele já está pronto. E nós vamos deixar isso daqui esfriar em tempo, no tempo. Não é para cortar o cozimento. Nós queremos que ele cozinhe bem devagarzinho na temperatura residual. Aqui já cozinhou. Agora é só deixar ele esfriar e vamos continuar a nossa receita. Agora vamos fazer o nosso molho secreto. Esse molho não conte para ninguém. Nós vamos colocar meia xícara de maionese. Vamos colocar um quarto de xícara de ketchup. Um quarto de xícara de mostarda. Uma colher de chá de molho inglês. E duas colheres de sopa do caldo do nosso picles. Esse daqui é o nosso ingrediente secreto. Mistura bem. Agora vamos ao que interessa. Vamos colocar aqui bacon. Eu vou deslizar duas fatias, lógico. Por burger. Vamos deixar ela fritar bem fritinha. Vamos colocar mais, né, gente? Vamos passar manteiguinha no nosso pão. Dos dois lados, sempre. Vamos levar para a nossa chapa. Vamos levar para a nossa chapa. Agora nós vamos colocar aqui na base. Ó. Um pouco do nosso molho. No topo também. Vou colocar o meu double. E agora é só colocar. E tá pronto o nosso hamburgão. Utilizando o nosso hamburgasso da Montana State House. Façam. Façam no seu churrasco. Façam na sua frigideira, na sua chapa. Mas façam. Esse hamburgão da Montana State House, ele é fantástico. Receba. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Antes. 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 Antes só. Mas antes de eu ir, não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram. No arroba montanosteakehouse.marfrig. E nos marque. Façam. Façam tips. Façam o molho. Façam o nosso hamburgão. Montana State House. Porque você vai ver o quanto isso aqui é incrível. E nos marque. Tire foto. Coloca a gente no feed. Coloca a gente nos stories. Marca a gente em todo o campo. E marca também. Que o Bubuzinho quer ver o que vocês estão fazendo. Montana State House. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês de casa. Agora eu vou comer isso tudo. Agora sim. Um beijo pra vocês. 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 Tchau.